Bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, você vai assistir agora o Show da Fé e você vai ser abençoado. Mas se você quiser que eu informe você, que o YouTube informe, todas as vezes que eu tiver uma postagem do Show da Fé ou da mensagem matinal semeando a fé ou de uma oração especial que eu farei por você, aí inscreva-se, bater no sininho é tudo que você precisa fazer e todas as vezes que eu aqui estiver, você vai ser avisado. Olha, Deus te abençoe e use o Show da Fé, cresça, Deus tem algo grande a fazer na sua vida e vai fazer. Seja mais um desses milhares que estão sendo abençoados, vamos ao Show da Fé. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, nós estamos aqui na presença de Deus, vamos ter esse nosso culto de sempre aqui e que vai ser abençoado. Por que que vai ser abençoado? Porque nós vamos estudar a boa palavra de Deus e quando Deus fala conosco, a gente então consegue fé, conseguimos a graça do Senhor e somos grandemente recompensados pelo Senhor. Porque a nossa oração é respondida. Aqui no Salmo 17, que eu queria estudar com você, eu queria que você abrisse agora no versículo de número 5, para que nós pudéssemos ver já no início do culto, um pedido que o rei Davi fez a Deus, que às vezes nós não pedimos e perdemos. Ele orou assim, dirige os meus passos, os teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Se nós não pedirmos a Deus, Ele nos dá um caminho, é o caminho dEle. A revelação da palavra seria a coisa que Ele faria se estivesse em nosso lugar. É a coisa que devemos fazer, estando agora em nome dEle para fazer a obra. Então aquilo ali é um caminho. E Ele diz sim, dirige os meus passos nos teus caminhos. Ele queria não andar sem direção. E muitas vezes nós temos uma orientação de Deus e nós nos metemos a fazer a coisa por nós mesmos. Não Deus, eu preciso que o Senhor dirije. E dirigir como, missionário? A gente sente no coração se estamos excedendo ou se estamos ficando aquém do que deveríamos fazer. Quando Deus dirige, o caminho é lindo, é caminho santo, caminho puro. Mas nós podemos ir muito apressados ou então muito devagar. E sendo dirigidos pelo Senhor Deus, nós vamos tomar posse daquilo que é nosso a cada momento que Deus falar conosco. E para que Ele queria? Ele disse assim, para que as minhas pegadas não vacilem. A pior coisa é você afirmar uma coisa na palavra de Deus antes do momento certo. Tem gente que fala que não é no tempo de Deus. Ou depois que o tempo passar. O bom é quando você sente de Deus. É de Deus, eu vou determinar, eu vou exigir o mal, eu vou crer e Deus vai cumprir a palavra. Se você não for dirigido pelo Senhor, no caminho que Ele mostrou para você, eu, qualquer pessoa, a gente não é Deus, a gente está na carne, no natural. A gente pode chegar atrasado ou chegar adiantado. Por exemplo, a escolha de uma profissão. A pessoa está querendo, precisa. Eu acho que isso aqui é bom e eu vou. Mas não é ali que Deus quer a gente. Então nós devemos buscar o Senhor. E buscar mesmo, porque muitas vezes nós achamos que estão buscando, ainda não. E colocar diante dEle. E quando sentirmos, é, vamos. Não é, não vamos. Sinal verde podemos ir. Mas se o sinal fecha, a gente para um pouquinho. Ou para esperar que Ele volte a abrir. Ou então para mudar. Eu estou completamente errado. Nessa maneira que eu estou vendo o caminho que Deus colocou para mim. Isso foi oração do rei Davi, que por certo foi atendido. E isso até na hora de tomar posse da bênção. Quando nós estamos ouvindo a palavra, ela ilumina para nós. Nós devemos esperar uma direção. É agora ou falta mais um pouquinho? Às vezes falta mais um pouco. E às vezes está no momento exato. Então é agora que eu vou tomar posse. Deus falou, mas vem aquela convicção. Então, Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se espera. Essa certeza que nós vamos ter em nós. Para que a gente possa cumprir o que Deus está dizendo para nós. Chegaram, mandaram um recado para Jesus. Nós comecemos a história. Senhor, está enfermo aquele quem Tu amas. E Jesus ainda ficou dois dias no lugar que Ele estava. Depois Ele foi. Devia ser longe. Porque quando Ele chegou lá, o homem tinha morrido e já estava sepultado há quatro dias. Mas por que Jesus esperou? Porque era plano de Deus que tudo aquilo ocorresse. E Ele então esperou, sabendo, e disse para o discípulo. Vamos agora lá fazer uma visita. Mas Senhor, eles estavam querendo matar o Senhor. Só vai para lá? Aí Jesus explicou que quem anda de dia não tropeça, anda de noite tropeça. E disse, o nosso amigo Lázaro está dormindo. Eu vou despertá-lo. Ele sabia tudo que tinha ocorrido. O Senhor, mas está dormindo. Ele acorda pouco. Pô, eu percebi? Não, ele morreu. Eu tenho que ir lá agora fazer a obra. E Jesus foi. Quando Jesus chegou, era o momento exato. Por quê? Estava provado, eles tinham uma teoria, que quando a pessoa morresse, até o terceiro dia ela podia voltar à vida. Nunca ninguém voltou. Mas eles tinham essas teorias lá. E o Lázaro estava há quatro dias já. A irmã disse, Senhor, cheira mal, que já é de quatro dias. Tira a pedra. Mas eu não disse, você crê, você verá a glória de Deus. Se ele chega antes, quando ele ainda não tinha morrido, sai igual um doido para chegar lá e orar. A glória de Deus não seria tão grande. Aquele caso ia acontecer daquele modo. E não adianta forçar a barra. Se nós chegamos antes, Deus não vai responder. E nem depois. A gente precisa estar no tempo do Senhor. Naquele momento que se sente, é agora. Vamos despertá-lo. Mas Senhor, ele acorda. Ele morreu, vocês não estão entendendo? Eu vou trazê-lo à vida. E chegou lá, trouxe-lhe à vida. Mas por quê? Porque Jesus andava segundo o plano divino. E ele era Deus, sabia disso tudo. Nós não somos e nunca seremos. De maneira alguma. Então, o que nós temos que fazer? Pedir a Deus a direção. Nós sempre vamos ser ser humano. Por mais que Deus use uma pessoa, se ela for muito idiota, ela se considera melhor do que as outras. Ah, eu sou diferente. Não é nada. Isso está lá no Salmo 82, que Deus fala isso aqui. Quando a unção está sobre você, você fala, você age como se fosse Deus. Mas não é. Salmo 82. Diz assim, Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Então, ele não está na congregação dos derrotados. E essas pessoas, por agirem na palavra de Deus, quando agem, parece que são deuses. Mas não são. São seres humanos. Nunca nós devemos passar disso. Aí, ele diz assim, até quando julgareis injustamente, respeitareis as aparências, a aparência da pessoa dos ímpios? Nós não temos que julgar injustamente. Fazer a obra como tem que ser feito. Não importa quem está. Aqui ou quem deixou de estar. Nós temos que fazer aquilo que Deus mandou. Aí, ele manda defender o próprio óbvio. Eu vou chegar mais onde eu quero chegar agora. Aí, no versículo 6, ele diz assim, Eu disse, Vós sois deuses. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Está falando para que eles estão usando o poder de Deus. Estão sendo usados. Naquele momento, É como se eles estivessem agindo como deuses. Mas, no versículo seguinte, Ele começa assim, Todavia, Entretanto, Como homem morrereis, E caireis como qualquer dos príncipes. Quer dizer, Não ache que isso agora é no físico. É no momento da unção, Que você é usado, Para fazer coisas assombrosas. Você recebe uma fé diferente, E você vê o impossível se tornar possível. E você determina. E naquela hora, Você crê, E Deus faz a obra, Como tem que ser feito. Agora, Se a pessoa não crê, Também anula. Eu estava em Madureira, Fazendo reunião, E já contei aqui. Tive dois casos, Na mesma reunião. Eu trouxe todo mundo, Que não podia andar bem, Aqui à frente. Mas estava lotado de pessoas. Desse lado aqui, Veio uma senhora, Já de certa idade, Com uma moça, Também já madura, Que parecia a filha dela. E aqui, Tinha uma aqui, Que veio de cadeira de rodas, Com a sobrinha, Que depois eu pensei até que fosse filha, E com a outra senhora ajudando. Essa estava muito ruimzinha. Mas muito ruim mesmo. Aquela ali, Veio andando mal, Mas veio até aqui à frente. Quando eu disse, Agora você vai fazer tudo, Que não podia fazer. E eu tomo conta assim, Olhando, olhando, Uns mexendo com o joelho, Com a perna, Provando o joelho, Fazendo tal. E aquela ali, Eu vi ela falar duas vezes. Não está, Não estou aguentando. Aí aquela outra senhora, Que pode ser a filha ou não, Levou ela para sentar. Essa aqui é o contrário. Foi faz que Deus está operando. Ela ficou de pé. Ela agiu exatamente, Como tinha que agir. E, Aí eu ainda disse assim, Traga ela para aqui, Que eu vou fazer oração antes ali. Mas estava muito ruimzinha. Ela até abraçou, Fica aqui do lado. Eu estou orando ali. Quando eu mando, Ela começou a andar, Amparada. Mas andando. Ela já tinha vários meses, Que caiu, Quebrou, Estava na cama, De fralda. Não podia se locomover. Quebrou o cóccix. E outros problemas a mais. Mas ela fez o que tinha que fazer. No final, Ela veio ao altar, E andou para todo mundo ver. Mas por quê? Porque aquela ali não creu. Eu não posso condená-la. Aparentemente é isso. Agora só Deus sabe. Mas na hora eu vi duas fatos aqui. E as duas podiam ser abençoadas. Ou as duas não podiam ser abençoadas. Então na hora que nós achamos. Não, mas eu sou Deus. Eu posso curar todo mundo. Não vai acontecer nada. Vós sois deuses. Quer dizer, Agem como deuses. Como se fossem deuses. Por causa da unção de Deus que veio. E aí Deus opera. E vai operar mais. Daqui a pouquinho nós vamos ter mais aqui. O Bruno, a Martins. Vem cantar uma canção para nós aqui. Em nome de Jesus. Você que está em uma fase bonita. E com saúde, a vontade. Disposta. E Deus abençoando. É assim que tem que ser, né Bruna? Com certeza, minha senhora. A alegria do Senhor é a nossa força. E sempre será. O que você vai cantar para nós? Vamos cantar a poder da oração. Essa canção fala da importância da fé. De nós verdadeiramente colocarmos a fé em ação. Quando Deus fala conosco. Bom, então vamos colocar a fé em ação. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Glória a Deus. É só reagir ao que Deus tem falado com você. E você verá o milagre acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Quem crê no poder da oração, diga. Eu creio, Senhor. Que hoje o Senhor responderá a minha oração. Estou nas palmas comigo adorando. Louvando a Ele. O Deus da cura. Deus da resposta. Se vier a aflição, não desperdice a oração. Decrete o seu veredito pra acontecer o que Deus tem dito. Se um dia você chorou. E quando o mal quase o escravizou. O Senhor disse, eu sou contigo. Perdoa os teus inimigos. O ódio sempre é uma prisão. Que contamina o coração. Em Deus tenha uma reação. Pra vencer o tentador. O Santo Deus sempre é por nós. Nunca estaremos sós. O que Deus está te ouvindo nesta hora. Repreenda e mande todo o mal embora. Ora, no nome de Jesus, a salvação. Ora, que Deus pode mudar a tua história. Ora, a verdadeira oração traz a vitória. Viva pela fé e em comunhão. No nome de Jesus, a salvação. Nós cremos o teu nome, Jesus. Jesus. Creia, hoje é o dia do seu milagre. Coloca a tua fé em ação. O ódio sempre é uma prisão. Que contamina o coração. Em Deus tenha uma reação. Pra vencer o tentador. O Santo Deus sempre é por nós. Nunca estaremos sós. Levante ao Pai sua voz. Ele é seu libertador. Ora, que Deus está te ouvindo nesta hora. Repreenda e mande todo o mal embora. Ora, no nome de Jesus, a salvação. Ora, que Deus pode mudar a tua história. Ora, a verdadeira oração traz a vitória. Glória, viva pela fé e em comunhão. No nome de Jesus, a salvação. Nele você pode crer. Salvação. Obrigada, Jesus. Pode aplausos aí. Glória a Deus. Obrigado. Queridos, vamos agora abrir a Bíblia. Lá no livro de Salmos 11. Salmo 11, versículo 5 ao 7. Vamos orar. Mas antes de orar, do 5 até o 7. Eu já comecei daqui no versículo 5. Aí nós vamos pegar depois o 6, o 7. Para a gente poder terminar aqui. Mas antes vamos ver o que aconteceu lá em Madureira, nesses dias que eu lá estive. Por favor, em nome de Cristo. É uma das mais antigas de nossas igrejas e sede estadual do Rio de Janeiro. Este local de oração vive uma semana para lá de especial. Ali, o Evangelho da Salvação é pregado. O Evangelho de João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, é inexplicável, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas teve até porque ele ia pagar o preço e teve que pagar sozinho. Lá em Isaías 63, ele disse que ele sozinho pisou no nagar. Não foi acompanhado por anjo nem por Deus. Foi abandonado. E Jesus foi ali e dois dias ele lutou, mas depois de dois dias ele pôde nos dar vida de volta. Após a oração, vem a caminhada da fé. A igreja toma posse da bênção e os curados testemunham com alegria. Você está emocionada? Por que, Mãe Maria Augusta? Porque eu senti um alívio muito grande, me gostou. O que a senhora sofria? As pernas dormentes, as pernas... Eu já operei o joelho, as duas pernas e eu pudei andar. Hoje eu dei graças a Deus ter vindo para a igreja. Esse sofrimento tem quanto tempo? 53 anos. Como é que você estava andando? Só com a bengala? Com a bengala. Imita como é que você estava andando ali, imita direitinho. Era assim. Agora põe ela no ombro agora, põe. Agora anda em nome de Jesus. Glória a Deus. Está bem. Eu sofria de artrose nos dois joelhos já há 30 anos. 30 anos. Eu cheguei aqui me arrastando. Imita como é que você chegou aqui. Assim? Assim. Agora anda normal, Aureli. Glória a Deus. Aleluia. Pode ir, Aureli. Fibromiogia. Isso. E o que essa fibromiogia fazia para você? Eu ficava em cima da cama e com dificuldade de andar. Quanto tempo? Isso começou na minha adolescência, 16 anos. Desde os 16 anos? A vida toda você foi oprimida por isso? A vida toda oprimida pela essa dor. Que coisa séria, pessoal. Você está com quantos anos? 62 anos. Como é que você estava andando? Eu estava andando toda dura. Imita como é que é? Assim, com a mão assim atrás. Doía? Doía muito. Vem cá, então. E agora? Agora você vai andar aqui igual a menininha que você nunca andou bem. Vai embora igual a menininha. Olha só. Esse Deus é tremendo, pessoal. E na segunda oração com o pastor Rogério, muitas vistas são curadas. Eu estava com a vista embaçada, pastor. Clareou a visão da senhora agora? Clareou a visão. Não estava enxergando quase nada. Não quase nada. Nada. Daí a senhora me via bem antes ou via embaçado? Como é que era? Embaçado. Via embaçado. E agora clareou? Clareou. Vista embaçada. Clareou a visão do senhor? Cluado seja Deus. Graças a Deus a minha vista agora estava com a vista embaçada. Agora estou clareando. Clareou. Graças a Deus. Está enxergando tudo agora, irmã? Estou enxergando. Antes, como é que a senhora via as coisas? Assim, embaçada. Bem embaçada. Estou com problema de catarata na visão. Ah, o doutor falou que era catarata. Clareou a visão agora? Clareou. De curar das vistas. Cheguei aqui e estava, se não me engano, todo tempo o missionário estava pregando ali. Agora melhorou a visão. Agora melhorou. Amém. O que só tinha na vista esquerda, irmã? Eu operei catarata. Só que só piorou. Piorou? E agora depois da oração? Desembaçou. Estava muito embaçada. Desembaçou a vista da senhora. Olha aí, pessoal. O que a cirurgia não resolveu, Jesus resolveu. Jesus resolve mesmo. Ele é socorro bem presente. Lembre-se, há um Deus que é solução para tudo. Amém. E antes da oração, vamos agora para o capítulo 17, o salmo 17. O versículo agora é o 6 e se der tempo vão chegar ao sétimo também. No versículo 6 diz assim, dirige os meus passos. Não, esse é o 5, nós já vimos. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. O Davi mostra uma coisa aqui que nós devemos ter como certeza dentro de nós. E dentro dele bateu essa certeza. Que Deus queria ouvi-lo. Tem gente que não ora porque acha que Deus não quer ouvi-lo. É uma coisa que tem que ser vencida no seu coração. Mas como é que vai vencer? Você pedindo a Deus. Pai, eu preciso ter essa certeza. Porque a fé é a certeza. Se você não tem a certeza, você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É coisa simples, mas é necessária. São os passos necessários. Então você começa a orar. Deus, eu preciso receber essa fé. Às vezes a pessoa tem um problema muito sério. E está piorando, piorando. Mas ela vai orar já com certeza que não será ouvida. Ela tem uma fé que Deus não vai atendê-la. Não, eu vou orar por orar. Mas não... E é de Deus. A pessoa quer ir para o céu. Tem certeza que vai. Mas no dia a dia, alguma coisa entrou e atrapalhou o relacionamento dela com Deus. Parece que tem um bloqueio. E quando termina de orar, ela nem quer esperar mais. Já senta e começa a conversar. É como se não desse nem um pouquinho de atenção àquilo que acabou de fazer. O Davi não. Ele está dando para nós um recado indireto aqui. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Ele não tinha dúvida. E por isso, quando ia para a batalha, ele orava e sentia, vou, vai. Ele ia. Lutava e voltava com a vitória. Ele sabia que Deus queria ouvi-lo. Isso é importante. Missionário, eu não tenho essa certeza. Você está precisando dessa bênção. Primeiro tem que receber. Orar, buscar. Vou ler a Bíblia. Vou para a igreja. Vou me consagrar. E Deus mostra para mim. Quando eu chegar lá no domingo. Chegar lá na quarta-feira. Chegar na sexta, na segunda, na terça, na quinta, no sábado. No seu dia que você vem. Eu quero ouvir do Senhor. E quando for lá, eu quero orar com aquela certeza. Eu vou conseguir essa bênção. Sem essa certeza, é melhor nem orar, pessoal. Não, eu estou na fase agora de aprender. Então, eu entrei na escola, não sei fazer prova. Como é? Eu não sei fazer nada. Eu não sei resolver os problemas. Como é que eu vou fazer essa prova agora? Não dá certo. Mas eu vou. Eu uma vez entrei na faculdade de... Quando era rapaz? De estatística. Meu irmão, o segundo grau meu foi mal feito. Eu fiz mais para poder estudar medicina. E não para estudar a parte de ciências exatas. Eu queria ir para Moscou, dar medicina e tudo. Aí, abriu-se a faculdade no Rio, lá do IBGE. E eu me candidatei. Olha, o primeiro dia, eu quase fiquei doido. O professor chegava, passava uns problemas assim. Como você já sabe, isso aqui eu não sabia nada. Foi Jesus. Não dá para estar aqui. Aí, uns 15 dias, eu falei com ele assim. Olha, eu acho que eu vou desistir. Por quê? Meu segundo grau foi mal feito. Eu não aprendi essas coisas. Não, em pouco tempo você pega. Eu falei, não vou pegar. Eu vou fazer vergonha. Eu saí naquele dia e não voltei até hoje. Ele deve estar esperando lá que eu vou trancar a matrícula. Depois fui fazer outra coisa. Fui fazer direito que não era exato. Como é que eu podia estar ali? Mas, cara, eu nem sabia que existia aquilo. E ele com rapidez, olha, está vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não estou vendo nada, não estou entendendo nada. É o chinês falando, compreendeu. Hum, tudo, não é? Não sabe isso. Compreendi nada. Então, a mesma coisa que, olha, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Deus me quer ouvir. Mas, isso aqui, isso aqui não é um assentimento mental. É uma fé, é uma certeza. Missionário, eu estou faltando. Então, vamos passar para o aprendizado. Tem que entrar no cursinho para aprender aquele problema lá, que você não aprendeu no segundo grau, para depois chegar e passar. E aí, eu fui fazer, eu fui para poder ir para Moscou e eu fui fazendo um curso exatamente matemática, química, físico. Como é que podia ser médico? Aí, não dava. Aí que eu fui aprender, aquele tempo tinha uma divisão entre clássico e científico. Eu fiz o clássico. Como é que eu poderia fazer, então, entender? Eu fui entender que era metil, dimetil, não sabia que isso existia na vida. Tudo aquilo para mim era novidade. Mas, aí, eu fui no curso, paguei e falei assim, olha, eu só quero aprender química, física, biologia e matemática. Eu vou precisar. Aí, eu só ia naquelas aulas estudando, mas, mesmo assim, não aprendi muito, não. Porque eu também desisti de ir para algumas coisas da medicina. Voltando, que agora não tem nada a ver com isso. Mas, tem. A gente precisa ter essa certeza. A palavra que é essa certeza. Se der, a gente passa para o versículo lá. Se não der, vamos ficar nisso. Enquanto você não tiver certeza, ele disse bem claro. Eu te invoquei ao Deus, pois me queres ouvir. Ele sabia que Deus queria ouvir. Na verdade, Deus quer. Mas, é uma questão de sentir. É igual quando há um namoro. O pai diz assim, casa com a Ritinha, Pedrinho. Não dá, não sinto nada por ela. Eu quero casar com a Mariazinha, não a Ritinha. Então, ou vice-versa. Mariazinha, casa com o Pedrinho? Não dá. Eu quero casar com o Joãozinho. É o que eu sinto no coração. Na hora que você sentir que Deus quer ouvir, eu sei. Vença essa fase. Você vai vencer por buscar Deus, por receber orientação. Então, naquela hora, você vai se levantar em nome de Jesus, vai orar. E aí, a fé, ela é senhora. Ela mostra para você. Ela é um mestre. Ela dizendo que você agora já tem a benção. Acabou. Orei. A benção é nossa em nome de Jesus. Continuando agora. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Isso Deus fará, se você orar com fé. Volto em Hebreus 11, 7, diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não agrada. Você pode pedir, mas Deus, eu não estou aguentando. Mas não pode. São leis que precisam de serem entendidas e estarem. Você está bem. É como Jesus diz. Se vós estivereis em mim, você tem que estar em Jesus. Como? Você vai aprender pela palavra. Não tem explicação para isso. E as minhas palavras estiverem em vós, você atingiu o ponto máximo da sua vida. Pedireis o que quiseres e vos será feito. É um desafio. E olha, não sei se tem um humano que já pôs dizer, olha, tudo que eu pedia, eu enxerguei a um ponto de desenvolvimento da minha fé tão grande que eu senti em Cristo, ele em mim e tudo que eu pedia me era feito. Mas é o desafio. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Ele diz, inclina para mim, inclina para mim os teus ouvidos e escuta a minha palavra. Mas por que que ele inclinaria? Porque ele tinha certeza que Deus ia abençoar. Mas mesmo assim não podia ser, agora é um presunçoso. Não, não, nem preciso mais orar. De qualquer maneira eu falo e acontece. Não, você sabe, eu te invoquei, ó Deus, que me querem ouvir? Aí você pede a ele, inclina para mim os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Vamos para o sete que deu tempo. Faze maravilhosas as tuas beneficências, os teus atos de caridade, de ajuda. Eu preciso que o Senhor faça para mim esses atos maravilhosos. Além daquilo que eu posso, porque eu estou entendendo a tua palavra, mas eu quero que o Senhor dê uma ajuda a mais. Eu preciso que o Senhor multiplique a tua ação, porque eu estou necessitado. Porque nunca a gente vai conseguir, sem a ajuda de Deus, receber tudo, pessoal. É preciso ter essa ajuda. Mas ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é clemente, ele é perdoador, ele é amigo, ele abençoa a gente. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Então ele entendeu o seguinte, a pessoa às vezes está na presença de Deus, recebeu o poder, ele está tomado pela força de Deus, mas tem uns demônios que se levantam contra eles. Porque eles estão com a destra de Deus. Esse aqui também é um passo mais adiante. Tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Não quer dizer que agora você está poderoso e que o demônio está tremendo de medo. Ele chegou a tentar Jesus. Porque se Jesus o ouvisse, Jesus não poderia fazer mais nada. Estava desligado do Pai. E a gente tem que estar numa comunhão tão grande e não ser apressado para falar. Às vezes tem três pessoas assim conversando e uma está contando o caso. Então foi, está procurando a palavra assim, foi assim, não, foi assim não, foi desse jeito. Dá um pouquinho, ela vai contando mais aqui, assim, espera um pouquinho, deixa a pessoa falar. Poxa, você quer adivinhar o que está na pessoa? Isso é do ser humano. Então o demônio sempre vem aqui, olha. Tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Só Deus te pode livrar. A gente confia em Deus, a gente tem certeza que Ele ouve, mas é Ele que faz o livramento. Não, o que eu quiser agora, modéstia à parte, eu resolvo qualquer situação. Vai devagar, para você não tropeçar. Eu já encontrei um pregador assim na minha mocidade. Eu fiquei até tremendo por dentro. Nunca tinha ouvido falar aquilo. Irmãos, vamos falar o nome dele, José. O dia que eu vi-lhes falar que passou José e está doente, que ele está com o diabo. Passou José, não fica doente, que ele está com o diabo, meu Deus. Não, que a Bíblia diz, não. Mas desse jeito, depois, eu sei que ele teve um tropeçozinho e tal, mas não pode ser desse jeito. Isso é prepotência, pessoal. Mesmo que Deus está lhe usando muito, lembre-se que você é servo, Ele é Senhor. Agora, uma coisa, você pode ter certeza. Deus livra, livra aqueles que nele confiam. Dos que se levantam contra a tua destra. Eles levantam contra o poder de Deus, mas Deus livra. Claro que não vão vencer nunca o poder de Deus. Mas tem uns que são bastante presunçosos, demônios. Que vêm, hoje eu quero ver se você vai conseguir comigo. Você não vai me vencer nunca. Então, tá bom, eu vou descer fogo do céu, você vai ver agora. E o fogo desce e o bicho vai embora em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Pai, obrigado pelos ensinamentos que nós precisávamos ter no dia de hoje. Obrigado por aquilo que o Senhor nos permitiu conhecer. Agora, Pai, que isso seja para nós como uma abertura de entendimento. Porque Deus tem muita matéria aqui que nós precisamos entender. Ajude as pessoas que ainda não aprenderam. Não aprenderam, Pai, a raciocinar naquilo que o Senhor abre. E essas pessoas estão ficando aquém da posição que o Senhor tem para elas. O Pai, estende a Tua mão santa agora. Mão poderosa. Mão verdadeira. Mão que opera maravilhas. E joga por terra tudo que é do inimigo. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu paraliso toda a ação do inimigo que está atuando em tal vida. Enganando a pessoa. Levando alguns ao fanatismo, à prepotência. Outros ao desânimo. Oh meu Deus. Em nome de Jesus. Eu repreendo esse mal que tem se levantado. Que tem oprimido. Que está em qualquer parte do corpo desse cidadão, dessa cidadã. Ou na alma. Ou na família. Ou na fonte de renda. Empresa, emprego. Oh meu Deus. Seja o que for agora. Em o nome do Senhor Jesus. Está arrependido. Está ordenado a sair. E nunca mais voltar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Porque o Senhor ouve e responde orações. E o bom é que o Senhor nos quer ouvir. Dê para cada um essa certeza, Pai. Nós não podemos entrar diante de Ti vacilando. Não podemos entrar, oh Deus, desacreditados de que seremos atendidos. Não, Deus, não temos que entrar crendo. Nós vamos ser atendidos. Porque o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. No teu nome todos estão abençoados. E é para tua glória. Em nome de Jesus. E amém. Amém, irmãos? Vamos agora a novela da vida real, por favor. Amém. Amém. Foi em 2007, quando eu perdi meu marido. Cheguei na Igreja da Graça com três meses dele falecido. Cheguei com depressão. E eu já comecei a me sentir só. Algo já me oprimia, né? Que aí, o vazio no meu coração. Aí comecei a perder muito peso, porque eu não me alimentava direito. Cheguei a 49 quilos. Quando eu cheguei na Igreja da Graça, eu tinha 49 quilos, né? Portanto, assim, quando o povo me via, assim, o dia que eu cheguei na igreja, eu fiquei assustada, porque o povo fugia de mim. Ela entrou na porta, né? E foi lá para o altar, lá para a frente, assistiu o culto. Meu Deus, você viu uma caveira. Os olhos dela embaixo eram pretos. A gente até olhava assim, gente, o que é isso? Era triste, assim, né? Era terrível de me ver assim, né? Gostava de ver televisão, não gostava de falar com parente, não gostava de falar com amigo. Ela estava assim, meu Deus, assim, depressiva. Assim, ó, triste mesmo, assim, uma pessoa, sabe assim, como se diz? Acamada. E indo no médico, mas o médico deu um monte de remédio, mas não adiantava. Era muito medicamento, era remédio para dormir, era remédio para dormir. Cabeça remédio, faixa preta, tomava três remédios por dia. Então, assim, foi uma luta muito grande até chegar no processo de libertação, né? Um tempo em que Deus trabalha grandemente em favor dela. Que encontra o consolo necessário por meio da palavra trazida pelo show da fé. Estava lá um missionário falando, né? Que o meu marido tinha, Deus tinha levado. E eu, se eu ficasse naquele estado, eu ia também morrer, né? Eu ia, o espírito da morte estava para me pegar. E ele, resumindo, falou do patrocínio, né? E o meu neto disse assim, vó, patrocine. Eu pedi para patrocinar, o pastor fez o meu patrocínio, pregou, me deu a rosa, eu levei a rosa para casa e fui fazendo as campanhas. E ali o pastor foi conversando, foi se libertando. Em três dias eu estava liberta dos medicamentos, totalmente. Na outra semana que ela veio, a gente, sabe quando você vê uma pessoa já com o rosto já, sabe assim, maravilhoso? Uma afeição linda ainda. Diz para ela, meu irmão, o seu rosto está lindo. Sabe aquele sorriso assim, né? Diz, não, você está linda. Está linda para Jesus, ainda disse para ela, né? Eu com certeza tinha uma sede de buscar por Deus. Eu sabia que tinha algo além de remédio, além de tudo aquele sofrimento, algo que tirasse aquilo além, sem ser os medicamentos. Isso eu sabia, né? Vendo como assim Deus trabalhava, como o missionário pregava, a gente também ia se firmando, né? A gente aprendia. Lições valiosas que só quem está em Cristo consegue compreender. Já são quase dez anos aos pés de Jesus, e Maria Aparecida transparece a alegria do Senhor, fazendo a obra na casa de Deus. Hoje eu sirvo a Deus, sou obreira, sirvo a obra de Deus. Tudo para a glória de Deus, né? Eu faço visita nos hospitais, visita asilo, amo estar na rua evangelizando, né? A Cida, a Cida hoje é uma mulher totalmente feliz. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ela está assim totalmente liberta. Não tem explicação de o que é ter a direção do Espírito Santo, né? Glória a Deus! Que bonito! História com Jesus sempre tem um final feliz. Às vezes a gente fala um assunto aqui que não tem nada a ver, mas quem está sendo dirigido por Deus deve falar. E quando você fala, alguém está aprendendo aquela palavra. Quer dizer, eu falei disso a respeito do marido, que quando morre, que ela também iria morrer, mas é que foi uma jogada fora. Há muitos anos houve um caso, por obedecer a Deus, que é digno de contar para você. Eu gravava na minha casa, e o meu filho que gravava comigo é o André, esse que é deputado aqui em São Paulo. Ele começou aos 14 anos gravando comigo. Era só nós dois. E às vezes Deus me usava tanto, que eu disse, André, quando você puder, não fica nem me olhando, não abaixa a cabeça para não ver você, para não chamar atenção. Era como se eu estivesse sozinho na presença de Deus. E eu estou gravando ali, falando a palavra de Deus, e me veio um pensamento. E eu aqui dentro, assim, não vou falar isso não. Depois você vai ver que pensamento. Mas quando eu falei, eu comecei a esquecer a coisa. Aí foi assim, sede o que Deus quiser. Aí eu falava e parava. Eu vou lhe explicar o porquê. Quando terminou, eu disse, André, coisas que vi, até mesmo, pai, se eu falo umas coisas aí, apaga essa fita aí, vamos gravar de novo. Ele pegou a fita, você apaga a fita num imã eletrônico, você acaba toda a gravação. E já ia levar, é para apagar. Fui, não, não. Se Deus falou, me fez falar, tem um propósito. Aí, tudo bem. Mandamos a fita. Era tempo de inverno. Manaus, duas horas de diferença. O programa que começava às cinco e meia, sete horas da manhã, sete horas da manhã, e lá cinco horas. Era cinco e meia da manhã lá. Foi essa parte que veio. Uma mulher estava abandonada do marido. Três filhas, sete, nove e onze anos. E ela disse, já sei o que eu vou fazer. Vou matar as três, me mato e acabou. Ninguém sabia disso. Aí, quando ela foi dormir, ela deixou a faca na pia da cozinha, e para acordar e fazer. E acordou. Aquela hora, quase cinco e meia, e foi e pegou a faca. Quando ela chegou na sala, o menino estava dormindo na sala, no chão. Às três. Sete, nove e onze anos. E estava escuro. Aí disse, ô meu Deus, falando com Deus, hein? Eu só queria ir no coraçãozinho das três, assim, no meu, acabou o sofrimento. Mas o que eu vou fazer? Se eu ligar a luz, uma corda pode chorar, eu não vou ter coragem. Aí ela sentiu como se uma voz falasse, liga a televisão que vai dar uma luzinha. E ela foi, ligou, alguém deixou na bandeira antes. Quando ela apertou o botão lá, deu as costas, eu falei assim, ei, ei, você que está preparando para fazer uma desgraça agora. Por isso que eu falei, não tinha nada a ver com a mensagem. Ela parou, se olhou assim, quem? Eu? É com você mesmo que eu estou falando. Aí ela assim, ah, homem, mais ou menos na conversa assim, você é rico, você não sabe que eu estou sofrendo. Se você tivesse no meu lugar, você saberia o que fazer. Feio, não joga só a bola para mim não, que a bola está com você. O problema é estar com você. Você está pensando que vai acabar com tudo? E ela falava, eu respondi de cá, você não está preparado para viver aqui? Como é que você vai viver onde você não conhece nada? Para com isso, e tal, e tal. Uma conversa de uns dois, três minutos. Aí, de repente, foi assim, quer saber de uma coisa? Por que você não rasga esse contrato, você está assinando com o diabo e assina com Jesus? Ela gritando, agachou e meteu a faca no taco da sala. Deus, eu raso o contrato com o diabo, assino contigo. E Deus fez a obra. Domingo seguinte, eu assinei de Madureira no Rio, lá, fui almoçar, e quando eu cheguei em casa, era quase mais ou menos uma hora, eu tinha feito o cu da manhã, demorou um pouco a comida e tal, eu estou começando a comer, o telefone tocou, era o pastor lá de Manaus. E disse, missionário, aconteceu um fato, sua mãe estava chorando, falei, fala, o que houve? Que fato é esse? Aí ele contou a história. Só me perdoe, missionário, mas vendo aquela senhora com as três filhinhas de banho tomado, roupinha trocada, a gente pensando naquela desgraça, eu não consigo me controlar, foi Samuel também, estou chorando aqui. Isso é coisa muito séria que Deus faz. Quer dizer, na hora que você prega, você fala uma coisa, mas porque Deus queria que falasse aquilo. E Deus fez a obra. E Deus queria que eu falasse isso para você. Amém? Se você sente a chamada para ser um patrocinador, eu vou pedir os irmãos para passar a inscrição, e você preenche, colocando seus dados, nome, endereço, e destaque. Se não sente, não se inscreva. Nós sempre decidimos que nós não queremos ninguém que Deus não toque no coração. Precisar a gente precisa, mas Deus é bom de conta, Deus não fez o curso mal feito, o segundo grau não, aliás, ele sabe tudo, nem o segundo grau ele fez, ele fez tantos graus que foi necessário, sabe de tudo, ele é onisciente. E o que ficar na sua mão é o seu banco depositar. Eu preciso desse papel? Porque todo último dia do mês eu passo as 24 horas em consagração, sem comer, sem beber, orando por você. Missionário, eu quero ser um patrocinador, então levanta a sua mão, pegue, preenche, e você de casa, ligue para nós, para o Rio, 2141-3510, São Paulo, 3181-9022, ou no WhatsApp, 219-6858-1951, você põe lá, quero ser patrocinador, eu vou ligar para você. E você que é um patrocinador, se puder o banco e depositar nas próximas horas, eu agradeço por cada despesa que nós temos esses dias e que Deus vai suprir. Sinta de Deus e faça isso em nome de Jesus. E enquanto eles vão, vão aí se inscrevendo, vamos abrir o coração que eu quero ajudar algumas pessoas em nome de Jesus, por favor. Missionária, durante toda a minha vida tive problemas de pressão e diabetes, porém há alguns anos as coisas ficaram bem complicadas para mim. Desde 2015, não consigo andar direito, pois tenho problema no meu pé. Após estar fazendo um tratamento e já estar melhorando, quebrei a perna esquerda e novamente tive dificuldades para andar. Agora desloquei o tornozelo direito, faço hemodiálise três vezes na semana e não aguento mais passar por tantas provações na minha vida. Missionário, por favor, me ajude em oração. Eu vou ajudar, mas eu lhe convido a fazer uma imersão na palavra de Deus, um mergulho mesmo, indo à igreja, aprendendo a palavra, orando para Deus ensinar, porque, meu irmão, a coisa para você está séria, é um pé, é outro, hemodiálise e em diabetes não é coisa fácil não, temos que vencer esse mal, mergulho na palavra até chegar como Davi, eu te invoquei porque eu sei que o Senhor quer me ouvir e aí Deus muda essa situação. Vamos agora falar da nossa TV? Roda um momento nossa TV, por favor. Eu era muito noveleira, assistia novela até esquecia de fazer comida, brigava com as minhas meninas direto, vinha pensamento que não era bom e muita tristeza. Pastor André anunciou a nossa TV, aí levou mais ou menos um ano enrolando para não colocar, e aí, aos poucos, fui sendo liberta, fui saindo da novela. Mudou minha vida por completa, hoje eu já leio a Bíblia, coisa que eu não fazia, as minhas meninas me acompanham para a igreja, o esposo também, então, está uma bênção. Às vezes, chego cansada, sento lá, escuto, dá uma calma na alma. A família toda reunida, que antes não, ficava todo mundo reunido na sala, era mais de um canto para outro, e hoje é todo mundo reunido na sala assistindo a nossa TV. A nossa TV uniu na minha família. Irmãos, quem está assistindo a televisão do mundo, vão falar o que é verdade, essas novelas acabam com a pessoa, elas tiram você da vida normal que Deus determinou, e põem você em coisas que não servem. Pensamento vem, coisas erradas, e é só confusão. A nossa TV não tem esses canais, nós temos 60 canais, e os pacotes estão aqui, o primeiro pacote tem os canais que nós chamamos evangélicos, são os que nós produzimos. Hoje é uma inscrição provisória, você tem aqui seus dados, telefone, é melhor hora de nós ligarmos para você, e vamos ligar de um a cinco dias. Eu só quero esse papelzinho hoje. Você vai para casa, coloca diante de Deus, Senhor Deus, eu devo colocar a nossa TV? Isso vai me ajudar? Seja sincero com Deus, e se você sentir que deve, quando eu ligar, peça toda a informação. e aí sentir, diga sim, vou instalar. E se eu falar não, tem alguma multa? Não tem, isso aqui é uma inscrição condicional. Então ligue para nós, aqui você preenche, faça isso, e você em casa liga para nós, para o Rio 32 65 50 00, 32 65 50 00, São Paulo 0, prestadora 11, 3181 70 27, 3181 70 27, e o nosso site é nossa tv.tv.br, e o nosso WhatsApp, tem três que vão aparecer, eu vou falar o número mais fácil, 21 9 666 66 80 78, 21 9 666 66 80 78. Agora vamos fazer oração, deixa eu melhorar para quem está em casa. Pai, eu estou entrando em oração, em favor de quem está em casa, que pode ter um problema, como daquela senhora de Manaus, que o Senhor libertou. Oh meu Deus, e aquela outra, que foi parecido com isso, que o Senhor libertou, lá no Espírito Santo, na cidade de Linhares, no Cachoeiro do Itapemirim, pai, aquele copo de veneno, em cima da televisão. Meu pai, é coisa séria, eu peço agora, intervenha, para que esta pessoa, não cometa um ato desse. E em nome de Jesus, eu agora, uso a autoridade, eu amarro essa força maligna, que está perturbando essa vida, e eu ordeno, saia dessa pessoa, para nunca mais oprimir. Ela está liberta, em o nome do Senhor Jesus. Mal, doença, enfermidade, saia, em nome de Cristo. Amém. Agora, vamos ficar de pé, pessoal, nós aqui, vamos orar. Agora, nós temos 15 minutos, a partir de agora, para nós fazermos essa oração, coração aberto, curva a cabeça, fecha os olhos, meu pai, obrigado por essa abertura, de entendimento, e nós não podemos orar, de qualquer maneira, pai, devemos orar, mas aquela oração, que vai fazer a vitória, não produzirá, o resultado, que esperamos, se nós não tivermos, a certeza, de que o Senhor, nos ouve. Pai, Davi, há 3 mil anos, tinha essa certeza, e ele invocava o Senhor, Ele batalhava espiritual, mas por que fazia isso? Porque ele estava certo, que o Senhor ia ouvir. Meu Deus, enquanto essa pessoa, não estiver certa, ela vai ficar correndo, de um lado para o outro, pedindo ajuda, e muitas vezes, não vai encontrar, essa ajuda, mas na hora, que ela entende, na hora, que a fé, vem ao coração, ela sabe, porque sabe, não sabe explicar, como é que ela sabe, mas ela sabe, que será, a ouvida, e atendida, pois agora, Deus, nós unimos a fé com ela, e o povo está orando já, e eu quero uma oração, mais forte, Pai, uma oração de guerreiro, uma oração de vitorioso, uma oração, ó Deus, de tomar posse, da bênção, porque Deus, a partir de agora, nós repreendemos, esse mal, Ele não vai continuar, Ele tem que sair, e Deus, aqui tem caso sério, caso de casamento, que vai ser desfeito, Pai, isso não é correto, caso, meu Deus, em que a pessoa, está desesperada, e a libertação, tem que vir, meu Pai, quantas vezes, já oramos, e o Senhor nos atendeu, e eu te peço agora, use o pastor, Jaime de Amorim, ó nosso Deus, na certeza, que o teu poder, continua, o teu poder, e faz até mais, do que pedimos, ou pensamos, e essa igreja, vai orar, Deus, essa pessoa, vai participar, ela vai se envolver, agora, de uma maneira especial, nesta oração, Deus, ela vai mandar bênção, para alguém de casa, alguém da família, que está doente, alguém da família, que está enfermo, alguém da família, no hospital, precisando do milagre, precisando da ajuda, agora, libere a sua fé, e cite o nome da pessoa, Deus, abençoe o fulano, Deus, abençoe a fulana, é no poder, que há no nome de Jesus, isso, não há distância, no mundo espiritual, e essa pessoa, ela é alcançada, pela grandeza, de Deus, agora, ela é alcançada, pelo amor, de Deus, agora, mais, Deus, mais, ô Senhor, mostra-te, para aquela pessoa, manifesta-te, lá naquele hospital, naquela UTI, onde a pessoa, está desenganada, pelos médicos, na vida da pessoa, teve um infarto, teve um derrame, Deus, e precisa, agora, de um milagre, de uma intervenção, dos céus, mas Deus, tem a pessoa, presa no álcool, tem a pessoa, presa nas drogas, tem a pessoa, presa na idolatria, na incredulidade, Deus, e nós oramos, por ela também, mandando a bênção, nós cremos, na tua capacidade, nós cremos, na tua grandeza, nós cremos, no teu poder, de fazer maravilhas, ajuda, essa pessoa, a se levantar, essa que tem tido, uma vida amarrada, essa que tem tido, uma vida presa, Deus, as coisas, não tem funcionado, as coisas, não tem acontecido, como deveriam de acontecer, é desemprego, Deus, é amarração, mas agora, no poder, que há no nome, de Jesus Cristo, essa pessoa, recebe a bênção, agora, no poder, que há no nome, de Jesus Cristo, ela tem uma visitação, do poder de Deus, vem, 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 Senhor, vem, sou a pessoa, que está com a dor, de cabeça, que dor, essa pessoa, tem sentido, é pressão alta, é um estresse, muito forte, é a outra, que tem sinusite, pai, pode ser um caso, mais sério, mas o Senhor, é Deus, para tocar agora, para tocar mesmo, e tocar, Deus, nessa nuca, e fazê-la curada agora, tocar, Senhor, nesta visão, que está embaçada, que está curta, que está embaralada, ou tocar nesta pessoa, que sofre, terrivelmente, das vias aéreas, das vias respiratórias, eu quero, eu quero, eu quero, essa pessoa, louvando o teu nome, eu quero, essa pessoa, lembrando, que pelas feridas, de Jesus, ela foi sarada, que verdadeiramente, o Senhor, levou sobre si, as nossas doenças, levou sobre si, as nossas dores, vem, poder de Deus, venha, sobre este corpo, debilitado, venha, sobre este corpo, enfermo, agora, e toque nesta pessoa, e mostra-te, com o teu poder, mostra, essa pessoa, que tem uma doença cardíaca, uma lesão coronária, uma insuficiência cardíaca, oh meu Deus, essa pessoa, que pode ter um infarto, a qualquer hora, que pode ter um colapso, agora, o mal súbito, mude a história dela, entra na pessoa, que está com a arritmia cardíaca, entra nessa pessoa, com o teu poder, olha a graça de Deus, aí meu irmão, olha a bênção de Deus, tocando em você agora, olha o poder de Deus, passando sobre a tua vida, nesta hora, toca Senhor, essa pessoa, precisa do milagre, ela precisa da tua ajuda, ela precisa da tua manifestação, entra, entra Senhor, lá, aquele aparelho digestivo, aquela pessoa, que tem refluxo, toca na pessoa, que tem uma bactéria, uma gastrite crônica, toca na pessoa, que está com úlcera, é hoje, é hoje, é dia de milagre, é dia de combate, para você tomar posse da bênção, vai tocando, é na vesícula, Senhor, é no pangre, é Senhor, eu creio, eu creio, toca nesse fígado, com gordura, com insuficiência hepática, vai tocando, Senhor, lá nos intestinos, onde há pólipos, onde há infecção séria, essa pessoa está diante de ti, para ser liberta, para ser abençoada, para glorificar o teu nome, e eu quero, Senhor, toca agora, nessa pessoa, Jesus, nesse homem, nessa mulher, no aparelho reprodutor feminino, no aparelho reprodutor masculino, no trato ordinário, essa pessoa que está sempre com dor no pé da barriga, sempre com uma infecção, mas agora, meu irmão, este é o momento, essa é a hora, eu uno a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz, para exigir, para ordenar, que o mal vai embora, a minha fé está ligada com a sua fé, e eu determino a dor, dizendo, o mal saia, o mal vai embora, o mal retroceda, o mal suma, não pode ficar, não pode permanecer, nós exigimos, nós ordenamos, saia, vai embora, agora, em nome de dor de cabeça, vai embora, ou enxaqueca, vai embora, ou cefaleia, vai embora, ou dona nuca, vai embora, isso, ou dormência no rosto, vai saindo agora, vai saindo a dormência nas mãos, vai saindo a dormência nos braços, em nome de Jesus, não pode ficar, não pode continuar, saia, 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 esse braço que está com o ursite, essa pessoa que está com uma dor terrível, essa pessoa que tem tendinite, essa pessoa que não levanta o braço, que não joga ele para trás, sai mal desse braço, sai em nome de Jesus, lá da cartilagem, lá dos tendões, isso, em nome de Jesus, seja valente, meu irmão, manda sair mesmo, é no poder, que é no nome de Jesus, a minha fé está ligada com a sua, esse mal tem que sair, vai embora, vai embora a dor no peito, vai embora o aperto no peito, vai embora em nome de Jesus, essa inquietação na alma, essa perturbação na alma, esse mal psíquico, emocional, chamado de depressão, chamado de síndrome do pânico, chamado de transtorno, de ansiedade, sai dessa pessoa, vai embora, nós determinamos isso, sai mesmo, a queimação no estômago, a dor no estômago, o enxôo que essa pessoa está, vai embora no nome de Jesus Cristo, vai embora a desinteria, vai embora a infecção intestinal, no poder que há no nome de Jesus, saia lá do sistema linfático, saia do sistema imunológico, vai saindo do sistema hormonal, é o câncer na tireoide, é o tumor na tireoide, vai saindo em nome de Jesus, é o hipotiroidismo, é o hipertiroidismo, sai, retroceda, isso é hoje, é agora, não é amanhã, é nesse momento que nós determinamos, que nós exigimos, que nós falamos, sai mal, vai embora, tem que desaparecer, é o câncer de pele, é o vitílico, é a psoríse, que está sendo mandado embora, em nome de Jesus, nós ordenamos isso, não pode ficar, não pode permanecer, é o mal em todas as articulações, essa pessoa que está com peso na perna, essa pessoa que está com febrite, essa pessoa que está com drombose, ameaça a drombose, varizes, sai, retroceda, saia no nome de Jesus, ainda que tenha sido feito algum trabalho de bruxaria, ainda que tenha sido feito algum trabalho de magia negra, nós desfazemos esse mal, nós quebramos esse feitiço, nós exigimos, sai, todo o mal, toda a opressão do inferno, toda a opressão maligna, diabólica, sai desta pessoa, vai embora, é do corpo, é da alma, é a mágoa, é o ressentimento, é a revolta no coração, é a tristeza no coração, é o peso na alma, vai embora, é a mágoa que está nesse coração, sai, vai embora, mau, em um novo...